Salve! Salve, rapaziada! Professor Basílio, canal historiano, e eu tô aqui pra dar uma aula sobre a mineração, a principal atividade econômica no Brasil colonial no século XVIII, e que altera profundamente o território da América Portuguesa. Meus queridos, é importante a gente entender o contexto da mineração. Portugal saiu da União Ibérica no século XVII, em 1640, profundamente quebrada. A situação fiscal, a situação econômica em Portugal está muito ruim, porque ela perdeu as Índias, só tem o Brasil. Portugal, então, vai precisar apertar ao máximo a colônia na América Portuguesa, a colônia aqui no Brasil, para conseguir sair da crise. É nesse contexto que Portugal vai incentivar os bandeirantes, aqueles, aquela população ali de São Paulo, aquela população periférica, aqueles homens mestiços, enfim, que acertam pra capturar índio, não pode mais capturar índio. Mas vai buscar ouro. E no final do século XVII, os bandeirantes, em nome da coroa portuguesa, descobrem na região central ouro. Meus queridos, no primeiro momento, os bandeirantes tentam ocupar aquela região. A coroa portuguesa vem com força total e fala, isso é nosso, guerra dos emboabas, falaremos na próxima aula. Meus queridos, a coroa portuguesa toma o controle da região mineradora e organiza a extração daquele ouro. Este ouro está concentrado numa pequena região, em regiões montanhosas. Meus queridos, o mundo da mineração vai constituir-se numa sociedade urbana. Diferentemente do mundo do açúcar, em que a unidade produtiva era o grande latifúndio, um muito longe do outro, aquele mundo rural muito esparso, o mundo da mineração é o mundo urbano. Todo mundo morando pertinho, os lotes e as minas estão muito próximas umas das outras. E isso vai trazer características fundamentais e transformações substanciais. Por quê? Porque no mundo da mineração nós teremos grandes mineradores. Nós teremos uma massa de escravizados. O número de escravizados aumenta. A escravidão agora deixa de ser, os escravizados deixam de vir da costa da Guiné e começam a vir sobretudo de Angola e Moçambique. Mas entre os grandes mineradores e a massa de escravizados, nós temos uma camada intermediária. Algumas pessoas que vão ali para aquela região mineradora e vão se tornar pedreiros, carpinteiros, vão se tornar vendedores. O mundo urbano precisa ser abastecido. O mundo urbano não é autossuficiente. Ou seja, a região mineradora é uma região rica, mas é uma região que não produz seus próprios alimentos. Ela precisa comprar. Portanto, meus queridos, a mineração vai garantir uma interiorização da colonização. A colonização vai sair do litoral e ela vai adentrar o interior do Brasil. Além disso, nós vamos ter uma integração econômica entre diferentes regiões, porque a região mineradora precisa ser abastecida. Portanto, outras regiões vão se especializar neste abastecimento. Por exemplo, São Paulo. São Paulo vai se abastecer... São Paulo vai se especializar no abastecimento de grãos para a região mineradora. O Rio Grande do Sul vai se especializar na criação de gado. Tanto gado para o transporte, gado de mulas, quanto o gado de corte ou gado leiteiro. Meus queridos, o Rio de Janeiro vai se especializar em ser o porto da região mineradora para o escoamento do ouro e também para a chegada de escravizados e também chegada de produtos vindos da Europa. Ou seja, a mineração traz uma integração econômica, uma diversificação e uma interiorização. E além disso, é uma sociedade urbana. É uma sociedade em que nós vamos ter uma camada intermediária. Não necessariamente ligados à mineração, mas abastecidos e sustentados por aquele mundo da mineração. Então se torna uma sociedade um pouco mais complexa, com uma certa possibilidade de mobilidade social. Por quê? Porque uma pessoa pobre, livre, claro, que vem para a região mineradora, ela tem a possibilidade de enriquecer rapidamente. Se der sorte de encontrar uma quantidade razoável de ouro. Diferentemente do mundo do açúcar, em que somente pessoas muito ricas têm condição de montar um engenho açucareiro. Então essa é uma sociedade com mais mobilidade social, essa é uma sociedade com mais tensão, e esta é uma sociedade urbana. Por isso é uma sociedade urbana. É uma sociedade que vai ter um desenvolvimento artístico. São nas cidades históricas de Minas Gerais até hoje que nós vamos ter importantes igrejas. E, meus queridos, a igreja serve para quê? Não só para rezar e não só para você ir à missa, mas serve também para o grande minerador fazer o quê? construir uma igreja maior do que todas as outras, mais bela e mais detalhada do que todas as outras, para mostrar o seu poder. Meus queridos, as igrejas são construídas por grandes mineradores para evidenciar e ostentar o seu poder. Então nós vamos ter grandes igrejas, nós vamos ter um desenvolvimento artístico que funciona, dentre outras razões, como um elemento de distinção social e demonstração do poder econômico, político e social. Meus queridos, vai ser na região mineradora que nós vamos ter grandes manifestações do barroco, mas também do rococó. O barroco é aquela grande estética da contra-reforma, aquela coisa, claro, escuro, aquela coisa do sofrimento, e o rococó é uma coisa um pouco mais clean, mais decorativa, mais brilhante. Meus queridos, a igreja, que já tem um papel crucial, desde o mundo do açúcar, mas no mundo da mineração, ela vai ter um papel mais importante ainda. Por quê? Vamos entender, não existe Estado laico. A coroa portuguesa é uma monarquia confessional e o rei de Portugal tem autoridade sobre a igreja, através da lei do padroado. É ele que nomeia bispos e arcebispos. Meus queridos, a igreja tem um papel de coesão social. É a igreja que cria registros, por exemplo, nascimento. Por exemplo, registro de casamento, em que você vai contabilizar propriedades. Por exemplo, registro de sepultamento, em que você vai criar toda a burocracia para as heranças. Meus queridos, a igreja serve como um elemento de assistência social, seja pelos orfanatos, seja pelas escolas, seja pelos asilos. Meus queridos, a igreja vai atuar, muitas vezes, como um banco, armazenando os dízimos e as riquezas. Ou seja, uma série de atribuições, que, teoricamente, seriam do Estado, que, para nós, faz muito sentido pensar em atribuições do Estado, eram atribuições da igreja. E a igreja vai ter um papel crucial. Além disso, no mundo da mineração, nós vamos ter irmandades religiosas, grupos e associações de pessoas, que vão fazer associações, mediados ali por um santo, vão ser grupos e confrarias religiosas para a construção de igrejas, para assistência comum. Ou seja, a igreja é o grande guarda-chuva em que a vida social acontece. É na igreja em que esta estrutura social é manifestada. Se nós formos a uma igreja em ouro preto, o que veremos? Muitas vezes, essas igrejas têm dois andares. Nós temos algumas janelas em que os grandes mineradores assistem à missa, e aqui embaixo é para ralé assistir e participar. Ou seja, a própria arquitetura das igrejas reproduz a estrutura da desigualdade social. Essa desigualdade é por renda, mas também por cor. O mundo da mineração é um mundo diferente do mundo do açúcar, em alguns aspectos, mas continua sendo uma sociedade rigidamente escravocrata. Tudo bem, meus queridos? Ao mesmo tempo, é importante lembrar que a coroa portuguesa, que estava mal das pernas financeiramente, começa uma dura política fiscal. Primeira coisa, a coroa portuguesa diz que quem vai mandar na região mineradora são governantes determinados pela coroa, em tendência das minas. A coroa portuguesa cria um órgão específico para a administração da região mineradora. Cria um imposto, o quinto. Um quinto de todo o ouro extraído é imposto da coroa. Depois de um tempo, vai criar a casa de função. Para impedir sonegação de ouro, ela vai criar uma casa de função obrigando que todo minerador, ao extrair o ouro, leve este ouro para ser fundido, ou seja, derretido, para ser selado e ser quintado. O que significa isso? Ser quintado, o imposto vai ser retirado na fonte e ele vai receber o selo real de que o ouro já pagou imposto. Meus queridos, vamos ter uma grande revolta, a revolta de Felipe dos Santos, contra esse fiscalismo. A população não quer pagar imposto para a coroa. Meus queridos, o que a coroa portuguesa começa a perceber? Tem muita gente que trabalha não necessariamente ligada à mineração. Então, o que a coroa portuguesa decide fazer? Criar um novo imposto. Criar a captação. O imposto por cabeça de escravizado. Porque grandes mineradores, mas também qualquer pessoa que tem certo dinheiro, compra escravizados. A coroa cria a captação e em 1735 o imposto per capita por escravizados. Depois de um tempo, a coroa vai ter e simplificar a cobrança de impostos. 1750, finta. Um imposto único. Toda cidade deve pagar determinada quantidade de arrobas de ouro. Um imposto único para simplificar. E mais pra frente, a coroa vai criar uma punição para quem não pagasse esses impostos, que será a derrama. A coroa portuguesa vai determinar que os soldados vão à casa das pessoas e extraiam todas as riquezas até que este imposto fosse pago. Percebam, começa um processo de aperto. A coroa portuguesa vai apertando essa sociedade visando arrecadar o máximo possível. Mas qual é o problema? O problema é que este ouro começa a entrar em declínio de meados para o final do século XVIII. A coroa acha que o ouro está sendo sonegado, quando na verdade o ouro está diminuindo, ele está ficando mais escasso, está ficando mais difícil de extraí-lo. E o que a coroa faz? A coroa aperta, tentando coibir a sonegação. Mas na verdade o ouro está acabando. Não só ouro, mas é importante lembrar, nós vamos ter a descoberta também de diamantes. Em 1729 nós vamos ter a descoberta na região norte, ali quase na divisa com a atual nordeste, na região de Diamantina, a descoberta de diamantes. E a coroa portuguesa percebe como os diamantes estão restritos a uma pequena região. O que acontece? Ela fecha aquela região e decreta a exploração de diamantes como estanco, como monopólio régio. Somente pessoas autorizadas pela coroa poderão extrair os diamantes. Meus queridos, só para concluir, Portugal não sai da crise graças à mineração do Brasil, porque Portugal está profundamente endividada perante a Inglaterra. A Inglaterra, que já está naquele processo pré-revolução industrial, faz uma série de acordos comerciais com Portugal, porque ela sai perdendo nesses acordos, o grande acordo, o tratado de mito, em 1701, tratado de panos e vinhos, em que os tecidos ingleses vão ter privilégio no mercado, os tecidos ingleses vão ter privilégio no mercado português, enquanto os vinhos portugueses vão ter privilégio no mercado inglês. Rapaziada, é claro que os portugueses vão consumir muito mais tecido inglês do que os ingleses vão consumir vinho português. Portugal está sempre devendo a Inglaterra. E Portugal paga essa dívida com o quê? Com o ouro do Brasil. É este ouro do Brasil que vai ajudar também a financiar a revolução industrial inglesa. Beleza, rapaziada? Mineração altera profundamente. Nós vamos ter uma interiorização da colonização. Nós vamos ter um aumento populacional. Nós vamos ter uma integração econômica e social entre essas regiões. E o eixo econômico e o eixo político sai do Nordeste e vem para o Centro-Sul. Em 1763, a capital sai de Salvador e vem para o Rio de Janeiro. Há alterações substanciais, até mesmo porque, décadas depois, o Brasil se tornará independente justamente pela articulação dessas regiões. Meus queridos, a mineração entra em declínio. Uma parcela dessa população emigra, sai da região mineradora e vai para o Rio de Janeiro. Os grandes mineradores se transformam em grandes fazendeiros, em grandes latifundiários. Mas isso já é uma próxima história. Professor Basílio, canal historiano. Um bom estudo e forte abraço.